Olá, bom dia, Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então, é um prazer mais uma vez estarmos juntos para mais uma escola bíblica dominical nos nossos lares, através dessa videoaula. Eu sou a Tia Liane Barbosa, professora da classe Gideão dos nossos pré-adolescentes do Departamento Infantil da Assembleia de Deus do Farô. E nós vamos começar a nossa aula fazendo a nossa oração inicial, todos juntos, certo? Vamos lá? Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por este dia, por esta manhã maravilhosa e por esta oportunidade de aprendermos mais da Tua Palavra, Senhor. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender e colocar em prática a Tua Palavra. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, estamos na segunda lição desse trimestre que começou na semana passada, no domingo passado, e o título da lição de hoje é A Mensagem de João Batista, certo? A base bíblica da nossa lição encontra-se no livro de João, capítulo 1, entre os versículos 19 e 34. E o nosso texto áureo de hoje também está escrito no livro de João, capítulo 1 e versículo 29, e eu quero ler com todos vocês, todos juntos, abrindo as suas bíblias, eu creio que vocês já estão com ela em mãos, não é? E eu queria ler com vocês, João, capítulo 1, e versículo 29, que diz assim, No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse, Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos ler todos juntos como está aí na tela? João 1, 29 Vamos ver, posteriormente, em que momento aconteceu essa fala de João Batista, falando já a respeito de Jesus. E aí vem a primeira pergunta da nossa lição, quem é João ou quem é João Batista? Eu creio que vocês já ouviram falar, talvez até bastante, do profeta João Batista. Então, nessa lição, nós vamos estudar a vida e o ministério de um jovem escolhido por Deus. E ele nasceu de uma maneira milagrosa e com um propósito profético, que foi ser o precursor de Jesus Cristo. E depois nós vamos ver, mais adiante, o que é ser um precursor. Então, João Batista foi um referencial em sua época. O seu discurso, a sua forma de falar e a sua forma de ser, se tornaram tão conhecidas e populares, né? Que algumas pessoas pensaram, chegaram a pensar que ele era o próprio, poderia ser o Cristo, né? Mas ele não era o Messias e ele sabia muito bem disso, né? Que a sua missão era outra, certo? E nós vamos ver um pouco da sua história, né? Como nasceu João Batista, em que contexto. Então, os pais de João Batista eram Zacarias, que era um sacerdote naquela época, e sua mãe se chamava Isabel, né? Zacarias era um sacerdote que viveu no tempo de Herodes e era casado com Isabel, que também era descendente de Arão. Então, ambos eram muito idosos e não tinham filhos. Isabel tinha um problema, que não tinha filhos, além disso, eles dois já eram idosos, né? Os sacerdotes eram organizados em turmas que tinham uma escala de serviço no tempo, certo? E em um determinado momento, Zacarias foi escalado para fazer o serviço junto ao altar do incenso. E ele cumpriu os rituais que eram de preparação, né? E entrou no lugar santo do tempo, onde somente, mediante estrita autorização, um sacerdote poderia entrar. E isso geralmente só ocorria uma vez na vida do sacerdote. E Zacarias foi cumprir seu importante ofício, achando que estaria sozinho ali, naquele lugar santo, né? Entretanto, ele foi surpreendido com a presença do anjo Gabriel. E a visão que ele teve foi muito assustadora para o sacerdote. E quando o anjo percebeu que ele estava muito assustado, ele disse Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá o nome dele de João. Isso está escrito no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 13. Então, João, Gabriel, o mensageiro de Deus, anunciou que João seria um grande profeta. E que ele seria consagrado desde o ventre da sua mãe e ia exercer um ministério muito importante de conversão e reconciliação em meio ao povo de Israel. Zacarias ficou impactado com aquela notícia, com aquilo que ele estava vendo e ouvindo. E chegou a duvidar daquela mensagem do anjo e especificamente por conta da sua idade, né? Idade de Isabel também. E aí o anjo Gabriel deixou um sinal para ele, dizendo que ele ficaria mudo até o nascimento do seu filho, né? Da criança. E a multidão que aguardava Zacarias do lado de fora já estava um pouco preocupada com a demora do sacerdote dentro do templo. E quando ele saiu, todos entenderam que ele estava assustado e seguramente tinha tido uma experiência sobrenatural no lugar santo, né? E por isso o nascimento de Zacarias, de João Batista, é considerado um nascimento milagroso, né? Porque ele nasceu justamente num contexto em que era impossível que duas pessoas na idade de Zacarias e Isabel pudessem ter filhos. E outro fato importante que acontece sobre o nascimento de João Batista e do próprio Jesus é que alguns meses depois, Isabel ficou grávida, né? Conforme o anjo tinha dito, anunciado. E quando ela estava já no sexto mês de gestação, de grávida, o anjo Gabriel foi enviado a Maria, a mãe de Jesus, né? Para anunciar justamente o seu nascimento. E ao ouvir o anjo que iria engravidar do Espírito Santo, Maria ficou muito impactada também com essa notícia. E não entendia como aquele milagre poderia acontecer. Mas o mensageiro de Deus, que anunciou a Maria que Isabel, sua prima, também estava grávida, né? Como um sinal do poder de Deus que realiza o impossível. E diante dessa revelação, Maria foi visitar a sua parente, Isabel, né? Chegando em sua casa, um menino, né? Que estava já no ventre de Isabel, saltou. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e saudou a Maria e confirmou a mensagem do anjo. Dizendo que ela seria usada por Deus para trazer o Salvador ao mundo. Então, aí se confirma que o nascimento, tanto de João Batista como de Jesus, né? Foi, foram, é, um nascimento milagroso, né? De ambos. E aí, como eu disse anteriormente, João Batista foi o precursor de Jesus. E o que é ser um precursor, né? Precursor é aquele que antecede, ou anuncia, pré-anuncia, ou prepara a vinda de uma pessoa ou de um acontecimento. E foi exatamente esse o papel da vida de João Batista, do seu ministério, né? Foi preceder e anunciar a vinda de Jesus, certo? Então, ele foi um mensageiro designado e escolhido por Deus para anunciar a chegada de Jesus como Salvador. Ele foi um grande pregador da sua época, né? E o tema principal da sua mensagem foi o arrependimento. Ele foi um confrontador destemido. Então, a sua mensagem era de confrontar, de mostrar para as pessoas, né? Mesmo as autoridades naquela época, que eles precisavam se arrepender, né? E ele falava isso de forma muito destemida, sem medo, com muita ousadia. E ele foi conhecido por seu estilo de vida, né? Ele se vestia de uma forma diferente e também se alimentava de uma forma diferente. João Batista se vestia de pele de camelo, né? E se alimentava de mel de abelhas e de gafanhotos, né? Então, ele ficou também conhecido por essa forma, por esse seu estilo de vida, né? Ele foi muito fiel à palavra de Deus e tinha muita fé. E o local em que ele atuou foi na Judéia. E como nós sabemos, a sua função principal foi ser um profeta de Deus, anunciando a vinda e o ministério de Jesus Cristo. E os contemporâneos da sua época foi o governador Herodes, né? E Herodes, sua esposa. E qual foi a mensagem, né? Como diz o tópico da nossa lição, inclusive é o tema da nossa lição, qual foi a mensagem de João Batista, né? O foco principal, tema principal da sua mensagem foi o arrependimento, né? Ele fazia muitas críticas ao sistema religioso da sua época. As pessoas diziam, falavam, pregavam uma coisa, mas, na verdade, na prática, na sua vida, elas não faziam, não cumpriam aquilo que elas diziam, né? Ele também apontava falhas dos líderes religiosos da sua época. Por isso que, como nós já dissemos, ele foi muito enfático na sua pregação, né? Ao dizer e avisar que o juízo de Deus estava próximo, certo? E falava com muita ênfase na necessidade do arrependimento dos pecados, né? Daquelas pessoas que, embora se diziam filhos de Deus, porque eram descendentes de Abraão, né? Elas se comportavam ou faziam coisas muito erradas, né? Se as pessoas eram filhas de Deus, filhos de Deus, elas tinham que ter um comportamento diferente, tinham que ter um comportamento aprovado por Deus, certo? E, para confirmar isso, a gente vai ler com vocês o que está no livro de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 3, que diz assim, Vamos lá, procurando, Mateus 3, e versículo 3, diz assim, Então, a vinda do profeta João Batista já tinha sido anunciada anteriormente pelo profeta Isaías, né? E o que é que João Batista diz no versículo 7? Quando João viu que muitos fariseus e sábios seus vinham para serem batizados por ele, disse, Minhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? E no versículo 8, diz o seguinte, Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E no versículo 10, diz assim, O machado que está pronto para cortar as árvores pela raiz, toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Então, o profeta João Batista já estava aí anunciando que, primeiro, as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados, né? E assim podiam ser batizadas, né? Como prova do seu arrependimento, né? E, posteriormente a ele, viria aquele que iria batizar, não em águas, mas com o Espírito Santo. E, nesse momento, ele já estava pré-anunciando, anunciando a vinda de Jesus ou do ministério de Jesus. E isso se cumpriu, né? Então, uma coisa também que João Batista falou foi sobre a má conduta do governador Herodes, né? Na sua época. E isso lhe custou muito caro, custou a sua própria vida, né? Quando ele falou que o governador Herodes se casou com a esposa do seu próprio irmão. Então, ele estava denunciando que aquilo que o próprio governador fez, estava fazendo, era errado, era pecado. E, por isso, ele foi preso e, posteriormente, pagou com a própria vida, como nós sabemos, né? Então, esse é o foco da mensagem de João Batista, né? Que é o arrependimento. E, outro tópico da nossa lição fala sobre, justamente, a missão de João Batista, que era falar sobre o arrependimento e batizar com água e falar também sobre aquele que iria batizar com o Espírito Santo, que é o tópico, o outro tópico da nossa lição. Então, o batismo que João pregava era para a purificação da alma e do coração através do arrependimento, né? E estes se confirmam, vêm mediante a salvação e perdão dos pecados. Então, era esse o batismo que João pregava e que ele fazia, né? Só que ele anunciava uma pessoa maior que ele e que este, que era o próprio Jesus, batizaria com o Espírito Santo, né? Como está registrado no livro de Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. O batismo com o Espírito Santo foi a promessa para todos que creem em Jesus como Salvador e foi o próprio Jesus quem prometeu isso antes de subir aos céus, após o seu, a sua ressurreição, né? E isso se cumpriu justamente, né? Quando as pessoas estavam reunidas e foram batizadas. E aí nós queremos falar para vocês, nesse tópico, sobre a importância do batismo nas aulas, né? Vocês ainda são muito jovens, pré-adolescentes, mas podem começar a refletir sobre a importância do batismo nas aulas. Na lição anterior, né? Na lição que nós falamos sobre os dons espirituais, né? E o fruto do Espírito, nós falamos sobre o batismo com o Espírito Santo, mas nós vamos enfatizar nesse momento sobre o batismo nas aulas, né? Que demonstra um compromisso com Deus, né? O batismo nas aulas é muito significativo e é um passo importante que muitas pessoas dão, inclusive na adolescência ainda. Eu mesma me batizei na minha adolescência, eu tinha 11 anos, né? Mais ou menos a idade de alguns de vocês. Então, o batismo nas águas não é somente um banho, né? Um ritual de imersão nas águas. É um símbolo de um autocompromisso com Deus, certo? E é a maior expressão de arrependimento de pecados. Ele representa também uma mudança radical de vida. Então, o batismo nas águas, né? Representa exatamente isso. É interessante pensar que Jesus não anulou o batismo de João, né? O batismo com água. Ele mesmo foi um exemplo disso quando ele se dirigiu ao profeta João Batista para ser batizado por ele. E o próprio João Batista ficou surpreso com aquela atitude de Jesus. Mas Jesus enfatizou para ele que era necessário que se cumprisse. E João Batista o batizou, né? Então, esse é o valor e o significado do batismo com água que o apóstolo, que o profeta João Batista tanto pregou, né? E executou também na vida de muitas pessoas na sua época. E o tópico seguinte da nossa lição é quando ele declara que Jesus é o Filho de Deus, né? Deus ordenou João Batista batizar. Ele alertou que um dia ele iria batizar um homem sobre o qual veria, né? Ele ia ver o Espírito Santo descendo sobre ele, certo? E quando isso acontecesse, João Batista saberia quem era o Salvador. Então, ao avistar Jesus, vindo ao seu encontro para ser batizado, João Batista anunciou justamente as palavras do nosso versículo-chave, né? Do texto de ouro, que diz Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Inicialmente, João Batista se recusou a batizá-lo. No entanto, Jesus o convenceu que essa era a vontade do Pai, que essa era a vontade de Deus, né? Para que se cumprisse. Quando Jesus saía da água, estava saindo da água, o Espírito Santo desceu de forma... Em forma de pomba, sobre a sua cabeça, sobre a cabeça de Jesus. E uma voz do céu disse Este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Isso está registrado no livro de Mateus, capítulo 3 e versículo 17. Então, a partir daquele momento, João Batista reconhece, sabe, e começou a testemunhar que Jesus era o Messias, o filho prometido de Deus. Certo? Então, em resumo, a nossa lição de hoje fala sobre a mensagem de arrependimento de João Batista, né? Que as pessoas precisavam se arrepender dos seus maus caminhos e dos seus pecados, serem batizadas como confirmação do seu arrependimento e de um compromisso com Deus. E também fala exatamente que ele estava pré-enunciando, anunciando justamente a chegada do Filho de Deus, né? Para cumprir a sua missão, para cumprir o seu ministério aqui na Terra. Então, que nós possamos, que vocês possam, mesmo adolescentes, né? Pré-adolescentes ainda, ter uma mensagem desafiadora, como foi a mensagem do profeta João Batista na sua época, certo? Que vocês possam falar com euforia, com ousadia sobre a salvação que vem através de Jesus Cristo, né? E que nós possamos também colocar em prática. Não passamos como as pessoas da época de João Batista, que falavam sobre as leis, né? E que, mas na vida prática, elas não cumpriam aquilo que estava escrito nas Sagradas Escrituras, né? Então, que nós possamos aplicar essa palavra no nosso coração, esse ensinamento e seguir o exemplo de João Batista. E, claro, principalmente o exemplo de Jesus Cristo. E que vocês possam, da mesma forma que Jesus foi batizado por João Batista, que vocês também comecem a refletir sobre a importância desse compromisso maior com Deus na vida de vocês e que, no momento certo, né? Não precisa ser, não pode ser um momento decidido de qualquer forma, mas, no momento certo, vocês também possam fazer essa decisão, né? De se batizarem nas aulas. Então, vamos orar, agradecendo a Deus por este momento, por estarmos juntos nos nossos lares, né? Nesse momento da Escola Dominical. Vamos curvar nossas cabeças e fazer essa oração final. Então, querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por este momento tão especial. Nós te agradecemos também pela nossa vida, pela nossa família, pelas bênçãos que recebemos de Ti, Senhor. Nós te agradecemos pela nossa salvação. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós também somos escolhidos por Ti para anunciar a salvação através do Teu Filho Jesus e que nós possamos, como João Batista, desafiarmos o mundo em que nós vivemos, anunciando a Tua mensagem, a Tua salvação, não só através das nossas palavras, mas também através das nossas atitudes, através das nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus, nós te pedimos uma semana abençoada para cada um dos nossos pré-adolescentes, para as suas famílias e para todos nós. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Amém.